Uma técnica, na verdade, que vai fazer com que a gente não se perca na partitura. Então, vejam só, eu tenho aqui dois compassos. A primeira coisa que eu devo observar aqui nessa partitura é que eu não posso me perder do pulso, certo? Então, supondo que este seja o pulso. Isso é a coisa mais importante na sua leitura. Porque nota errada dentro do flow da leitura à primeira vista, errar uma nota ou errar outra, não tem problema. Agora, você perder o flow ou tocar uma nota certa em tempo errado é nota errada. Perder o flow é um problema, você para. Então, você quando está lendo uma partitura, você não deve perder o flow. Você pode até não conseguir tocar, mas você não perde o flow do pulso. Você acompanha. Esse é o primeiro ponto. Então, tenha certeza de que quando você for ler uma partitura, você vai fazer com um andamento que seja confortável. Se você fizer rápido, você não está habituado, você vai perder o flow e aí vai ser um problema. Flow, eu quero dizer uma fluência, tá? Uma coisa que vai fluindo. Então, isso é a coisa mais importante. O pulso tem que estar comigo o tempo inteiro. Isso aqui é a coisa mais importante. Nota certa em tempo errado é nota errada. Então, não adianta querer acertar a nota e ela cair no tempo errado. Ok. Então, eu sei que eu tenho quatro pulsos. E aqui, então, eu tenho quatro pulsos por compasso. Quatro tempos, na verdade. Então, eu tenho isso aqui que está acontecendo aqui. Ok? Então, se a gente observar, o primeiro pulso que eu estou tocando vai ser exatamente, vai cair aqui. Corresponde a essa colcheia junto com essa pausa. Ok? Depois, eu tenho aqui essa mínima que vale dois tempos e essa semínima que vale um tempo. Isso aqui é a coisa mais importante para mim. Tá? Aqui eu tenho duas colcheias que vale um tempo. Aqui eu tenho duas semicolcheias mais uma pausa de colcheia que vale outro tempo. Aqui eu tenho um tempo e aqui vale outro tempo, sendo uma pausa de colcheia no primeiro metade do tempo e uma colcheia no segundo metade do tempo. Ok. Isso aqui é a conta. Então, o primeiro pulso cai aqui, junta esses dois. O segundo e o terceiro pulso vai estar com essa figura. O quarto pulso vai estar com essa. No outro compasso, o primeiro pulso vai estar aqui. O segundo pulso vai juntar essas duas semicolcheias mais essa pausa. O terceiro pulso é aqui. E o quarto pulso vai juntar a pausa mais essa figura aqui. Ok. Esse é o princípio básico. Agora, existe uma técnica que vai facilitar a minha percepção do pulso. E é uma técnica que muito pouca gente conhece, porque ela não faz parte da rítmica divisiva. A rítmica divisiva é a rítmica europeia. É essa que criou a partitura. Então, vocês talvez estão se perguntando, mas tem outras rítmicas no estudo da música? Eu nunca nem imaginei que tivesse alguma coisa diferente da partitura. Mas existe sim outras técnicas. E uma delas vem da África, chamada rítmica aditiva. Com diferencial, eles não têm escrita. Eles não têm notação, códigos para escrever. Lá é tudo percepção do pulso. Então, quando a gente tem na rítmica divisiva a notação, o papel, a gente sempre está com o papel na frente, um signo, um símbolo, tentando decodificar isso pelo som, o ritmo disso. E isso trava. Esse buraco aí nos trava. Mas quando eu trago uma técnica que vem da África, que é pura percepção, que não tem nada a ver com o pensamento europeu divisivo. É um pensamento africano que tem a ver com o aditivo. Ou seja, ele pensa na menor unidade para poder resolver as questões rítmicas. Não há o pensamento da divisão. Vejam. O que é o pensamento da divisão? O pensamento da divisão é esse que eu acabei de explicar para vocês. Esse aqui é o primeiro pulso. Ele tem uma colcheia e uma pausa de colcheia. Aqui é o segundo e o terceiro pulso. Aqui é o quarto pulso. Aqui é o primeiro pulso do segundo compasso. Está dividido com duas notas. Aqui, tudo que eu estou falando aqui pressupõe que há esse pulso. E esse pulso é dividido por essas figuras. O caminho da rítmica aditiva é o caminho contrário. Eu não penso em subdivisão. Eu penso na menor unidade. Vamos isolar esse compasso aqui? Qual é a menor unidade dentro dessa forma de compasso? A menor unidade que eu vejo aqui é a colcheia. Essa aqui é a pausa de colcheia. Então, eu tenho uma colcheia, uma pausa de colcheia. Aqui eu tenho uma mínima. E quantas colcheias vale uma mínima? Quatro colcheias. E quantas colcheias vale uma semínima? Duas colcheias. Essa aqui vale um. Essa aqui vale um. Essa aqui vale quatro. Porque a menor unidade é a colcheia. Então, vou pegar aqui a colcheia. Vou escrever o texto aqui. Vou escrever quatro. Vejam só. Quatro. Ok? Essa aqui vale dois. Então, eu estou isolando somente o primeiro compasso. Para a gente entender isso aqui. Ok. Vamos parar aqui. Deixa eu marcar aqui, já que estou marcando em todos. Eu vou marcar nesse aqui também. Então, vai valer um. Ponto. Ok. Então, vejam. Esta figura vale um. Esta vale um. Esta vale quatro. Esta vale dois. Agora, eu não penso mais na divisão, na rítmica divisiva. E penso simplesmente na rítmica aditiva, baseada sempre na menor unidade. Então, agora, essa aqui é a menor unidade. Isto aqui vale um. Isto aqui é a colcheia. Então, se isto aqui é a colcheia, vou diminuir o andamento desse um. Vejam só. Perceberam? Eu fiz um pulso, um pulso para pausa, quatro pulsos ligados aqui e dois pulsos ligados aqui. Vejam só. Vejam só. Tá. 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 Eu não me perdi na partitura. Por quê? Porque eu mantenho o menor pulso, a menor figura como pulso. E aí, todo o resto é uma proporção maior do que essa. Então, o que acontece é exatamente esse pensamento aqui. É o pensamento completamente diferente da divisiva. Se você está tentando resolver com esse pensamento da rítmica divisiva aqui agora, você vai começar a fazer outro tipo de conta. E eu estou pedindo para você quebrar o paradigma de tudo aquilo que você conhece. Isso aqui é uma técnica. E essa técnica é usada combinada com outras para resolver a partitura. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa técnica da rítmica aditiva é uma parte que resolve, junto a outras técnicas, a leitura da partitura, a rítmica divisiva. Tá claro? E para isso tem um método, que é o método CAD, que eu criei esse método durante muitos anos de pesquisa, como pesquisador, como músico e tudo mais. E eu descobri isso em várias viagens que eu fiz pelo mundo, tocando e participando de festivais de jazz e, sobretudo, participando dos encontros internacionais da Associação Internacional de Estudos Rítmicos, chamado IRSA, que eu fundei junto ao contrabaixista ilandei, chamado Ronan Gilfoyle. Então, vamos lá. Recapitulando o que foi dito aqui, nesse momento, sobre diversas coisas para não se perder na leitura de partitura. Primeira premissa básica e a mais importante de todas. A percepção do pulso. Não só para ler partitura, mas para você ser um músico muito melhor. A percepção do pulso abre os seus ouvidos, abre a sua performance. Se você não erra quando você toca, você não se perde no tempo e nota certa em tempo errado, é nota errada. Então, a coisa mais importante é a questão da percepção do pulso para você tocar no pulso, para você não perder o flow da partitura. Quando você traz a percepção do pulso para dentro da leitura rítmica, a gente tem que ter a percepção do pulso do flow que está acontecendo. E a partitura nos indica sempre o pulso que vai ser subdividido. Percebe? Mas quando você ainda tem dúvidas nas figuras rítmicas, e como que você deixa as durações dessas subdivisões precisas, não é aquela coisa que você faz meio tempo mais ou menos, você faz uma técnica contrária à subdivisão, que é exatamente a adição. Então, você pega uma menor unidade e vai criando essa menor unidade, que ela só tem as suas proporções, ela nunca é dividida, você nunca subdivide por valores menores que essa menor unidade. A menor unidade é o 1, você não vai dividir esse 1. Então, naquele caso ali que eu demonstrei agora, era a colcheia, a menor unidade. Então, é ela que assumiu a ponta para que eu pudesse fazer todo o resto. E aí a leitura ficou muito fácil e depois fica mais fácil, juntando com outras técnicas, você transpor e fazer a leitura da partitura ficar muito mais evidente. Está claro?